Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como é bom vocês? Pois é, galera! Estava aqui fazendo as minhas pesquisas dentro do mercado de criptomoedas e esses dias eu achei a BNB Godzilla, uma criptomoeda barata, menos de um centavo, muito menos de um centavo. Comprei ali um dólar dessa criptomoeda e comprei muitas dessas criptomoedas. Olha só, gente, o que é a BNB Godzilla? Eu vou traduzir aqui para que você veja, para que você entenda sobre o que se trata. Olha só, a BNB Godzilla é o rei dos mortos, isso mesmo. Eles são símbolos de poder e habilidade, poderoso e resistente e a comunidade da BNB Godzilla ali é a mesma. A BNB Godzilla é um experimento descentralizado. Olha só, eles foram lançados no dia 24 de janeiro pelo fundador Mr. BNB Godzilla, isso mesmo, uma nova oportunidade para aqueles que estavam lutando no meio do maior mercado baixista. Aí, o que é que acontece? Gente, estava aqui olhando, vi o gráfico dela e falou, não, vou entrar nessa criptomoeda. Realmente, ela disparou, né? Está fazendo ali a sua correção agora, né? Você vê que ela está sendo contada a 0.202888, tá? Aquela criptomoeda aí com liquidez trancada, né? Vocês observam aqui, ó, liquidez trancada ali por 12 meses, isso mesmo, gente. Olha só, você vê ali que ela tem a liquidez ali trancada por 12 meses também, né, gente? Então, o que acontece? Você vai verificar aqui ponto a ponto, né, qual percentual você vai entrar aí, porque agora nos vídeos é assim, eu trago vídeo e vou te obrigar a você verificar quantos porcento ali, né, tem ali de, digamos ali, de liquidez bloqueada, qual percentual. Então, você vai entrar aí, você vai verificar todos, né, percentuais de liquidez bloqueada. Você tem que elevar esse cérebro, você não pode ficar comprando ali, porque eu não estou com moedas, baseado no que os outros falam, aí, beleza, né? Ela saiu ali, disparou, trouxe o seu disparo ali, bateu 11.550 dólares, isso mesmo, gente, bateu 11.550 dólares de market cap, né, está com 74 holders nesse momento, e 1.350 dólares ali de volume de negociações, né, no momento que eu faço esse vídeo pra vocês, né, gente? Então, o que que acontece? BNB Goldzilla vem aí, né, fazendo essa movimentação, trouxe ali uma boa movimentação, fez uma grande valorização, é um projeto, gente, que já alcança ali, ó, 403 seguidores dentro do Twitter, né? Vem crescendo aos pouquinhos, né, ela vem crescendo aos pouquinhos e esperamos ali que realmente venha alcançar lugares bem mais altos. Vou traduzir aqui também a página do Twitter pra vocês, né? Olha só, gente, parabéns aos vencedores, os prêmios foram pagos, fique conosco e mantenha-se interessado. E olha só, e agradecer a todos que participaram desse evento, eles fazem campanhas, né, conforme vocês podem ver, eles fazem ali, né, competições pra poder ali, de fato, né, entrosar cada vez mais a comunidade dessa criptomoeda. Olha só, gente, vocês observam ali que eles realmente, né, trouxeram ali essa competição e trouxeram ali os vencedores, né, os caras já distribuíram ali os prêmios, né, gente? Então, com tudo isso ali, né, você vê que ela nasce ali com 104 milhões, né, digamos ali, de supply, você tem ali 60% ali queimado, imposto de 9%, né, e a equipe deles aí já é experiente, né, você vê ali que eles estão buscando ali a CoinMarketCap e CoinReco em breve, né, essa ali, né, é no caso ali o ponto, digamos ali que essa criptomoeda quer chegar ao alvo deles. E olha só, né, passando aí pra mostrar mais pra vocês, né, vocês observam ali que com tudo isso ali, eu já até separei aqui pra vocês também, né, no canalzinho que eu tenho de análise aqui, e vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, você vê ali, né, supply de 104 milhões, queimado de 60%, taxa de 9% compra e venda, não teve venda privada, né, você vê ali que não teve pré-venda também, CoinMarketCap e CoinGecko ali chegando, vocês observam que eles já estão correndo atrás de tudo isso, e as suas comunidades vêm crescendo bastante, ó, 403 membros dentro do Telegram, né, os caras querem chegar ali, né, em um lugar diferenciado. E aí, bora ver, né, porque olha só, não é só simplesmente falar, ah, eu quero chegar em um lugar diferenciado, você tem que fazer por onde também, né, o que que acontece no mercado de criptomoedas? O mercado de criptomoedas, ele depende do quê? Comunidade, né, vocês observam ali que é a comunidade, né, que realmente tem que chegar e fazer acontecer junto ali com os seus desenvolvedores. Vamos abrir aqui, né, gente, o gráfico também no Gecko Terminal, pra vocês observarem aqui um pouco no Gecko Terminal, né, vocês observam aqui, ó, você vê ali que o Market Cap dela aí, 29.370 dólares, né, bora ver aonde chega essa criptomoeda. É um projeto que tem até um site muito bem desenvolvido, né, conforme mostrei pra vocês, olha só, vocês viram aqui tudo separadinho, bonitinho, fornecimento de R$ 104 milhões, compra de 9% de imposto, venda de 9% de imposto, liquidez ali, no caso ali, você tem ali liquidez automática ali de 1%, né, vocês observam ali, que no caso ali, né, que vocês tem NLP, né, no caso ali, LP de 1%, né, na verdade. Então, o que que acontece? BNP Goldzilla aí chega pro mercado podendo trazer pra você essa grande possibilidade. Olha só, gente, vocês observam ali, né, que tem LP bloqueado ali por um ano, tá, 5% ali dos impostos vão para o Market, esse movimento, 3% para a caridade e recombra, 1% ali para liquidez automática, né, os caras querem alcançar ali 500 titulares, tá, lançaram ali do seu site, né, o seu white paper, né, querem alcançar mil titulares, campanhas de marketing já começaram. Então, com tudo isso ali, né, os caras pretendem realmente chegar em lugares diferenciados no mercado. Olha só, gente, vocês observam aqui, que a BNP Goldzilla, segundo seus desenvolvedores, não é apenas mais um meme, eles estão desenvolvendo o protocolo BEP20, né, digamos ali, né, e olha só, um dos protocolos de crescimento mais rápido que existe, esqueçam o hype e aproveitem a onda da BNP Goldzilla. Olha só, por enquanto eles estão aí discutindo sobre a descentralizada, mas esperam ali, né, que as centralizadas ali, bastante, venham a seguir aí a nossa querida BNP Goldzilla. O que que acontece? Você vai fazer o seu próprio estudo, funciona exatamente dessa forma. Eu não faço indicação de compra, venda ou manutenção, né, você vai fazer ali os seus próprios estudos e tomar as suas decisões, né, porque o mercado cripto é assim. Tem cripto, gente, que eu compro ali um dolinho, deixo ali um dolinho, porque, digamos que aconteça o que aconteceu com a criptomoeda Shiba Inu Coin. Foi todo mundo que ganhou muito dinheiro com o Shiba Inu Coin? Não, não foi todo mundo que ganhou muito dinheiro com o Shiba Inu Coin, Então, com tudo isso ali, né, você vê que essa criptomoeda chega para o mercado, né, buscando ali, de fato, encontrar o seu lugar, né, trazendo essa proposta ali, né, contratos ali, desenvolvendo ali protocolos dentro da rede da BSC, né, e trazendo para você essa criptomoeda que é um meme, mas eles dizem que não é apenas o meme, né. A verdade é que vem angariando uma comunidade forte, conforme vocês podem observar, vem tentando engajar cada vez mais ali os seus usuários, né, você vê ali 400 seguidores, né, praticamente dentro aqui do X, né, suas comunidades no Telegram, conforme mostrei para vocês, vem crescendo bastante também, market cap subiu muito, né, e o seu gráfico também não deixa, né, mentir, né, você vê ali o tanto que ela subiu, né, desde o seu lançamento. E o tomeda é assim, gente, nós não sabemos aonde vai parar, nós buscamos ali aqueles projetos que mais estão investindo em desenvolvimento em Marte, mais estão propagando, né, e é com isso ali que nós esperamos encontrar um dia tão sonhado a gente. Pois é, né, gente, qual será a próxima criptomoeda a disparar? Qual criptomoeda vai disparar? Eu não sei qual é, e você sabe. Por enquanto que não achamos, continuamos ali na caminhada, né, vamos distribuindo ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos diversificando, porque várias vezes já deu certo, né, e teria que dar certo agora também. Então, coloque aí nos comentários o que você acha. BNB Godzilla chegando em mercado de criptomoedas, lançada no dia 24. Agora é contigo. Coloque aí nos comentários, né, qual é o seu ponto de vista. Vou deixar todos os links aí pra você, pra que você tome suas listas e não faça seus próprios estudos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, não esquece do canal, esquece do canal.